Fala pessoal, tudo joia? Aqui é o Ricardo Kamikaze e eu vou ensinar hoje a vocês como é que se faz uma blaster do Star Wars toda de madeira, usando algumas ferramentas básicas. Eu não vou mentir, eu acho que a ferramenta mais complexa que tem é uma dreamel, uma micro-retífica que tem uma lixa que gira rápido pra caramba, mas enfim, fora isso eu só utilizei materiais como sucata e a imaginação e algumas fotos de referência da internet então assim, não estou querendo dizer que qualquer um pode estar fazendo, mas eu acho que assim é legal pra você se inspirar, estar fazendo alguma coisa parecida ou diferente também compartilhar com a galera também aí na internet. Enfim, se esses likes virarem, derem certo ou alguma coisa do tipo, quem sabe eu não posto outros projetos bacanas que estão surgindo aí como por exemplo, essa daí é a DH-17, certo? É aquela blaster mais básica que todos os rebeldes utilizam, né? No Battlefront tem ela pra caramba, tem uma foto do Lando, né? O Lando, aquele Lando mais velho, né? De Azuki, ele usa também ela e espero que vocês gostem mil desculpas pela qualidade de tudo, tá? Eu tava filmando sem tripé, sem nada, mas sei lá, se vocês acham que vale a pena dar um like aí, pode dar, manda bala e segue aí, dá uma olhada aí no vídeo que eu acho que vocês vão curtir bastante. Muito obrigado aí, viu pessoal? Um grande abraço. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.